A CIDADE NO BRASIL 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 mulher experiência mulheres Guerra de qualquer cimento de netτα Os bancos privados, sabes pelo estádio, fica-se em casa por causa do crédito mal parado. Há de seus privados, para filhos, patrões, para operar-se, às escolas com cartazes, greve dos portões por cá, condições para uns para outros, acordes orçamentais, para uns há clínicas privadas, para outros há mortes, só os leitados. Portugal há dos homens orientados, dois morangos e outros, jovens rebeldes, não mais pra gatos, dito, que antes por cão Portugal criado nas ruas e outro criado nos colégios, Portugal criado em nada e outro cheio de privilégios, o das pensões de 100 euros e o das 2.000, os que querem o novo sábado na sala, os que querem o 25 de abril, já que tem uns abaixo e outros têm contas da justiça, um que tem contas para pagar e outro que tem contas na Suíça. Portugal! Outros têm contas na Suíça! Portugal! Outros têm contas na Suíça! Portugal! Outros têm off-shore! Portugal! Abraão! Tanta, não pode deixar!" tinta, o isto! E passo tendo a olhar baixo para cima, pôr o ódio e orgulho em ser como eu sou Espresso-os no meu rosto, meus lábios na minha pele, no meu cabelo e na cultura enraizada dentro de mim Eu tenho muito gosto e isso ninguém me tira, para todo o FTP que me tem na mira Por pensar que eu estou neste país, ocupar o seu lugar, Joe, FTP atira